Olá pessoal, bom dia, bom dia pelo dia que Deus nos concedeu a nós Mostrando aqui pra vocês a pata de elefante branca Muito bacana, essa planta é muito linda, tá? É muito bacana, olha que coisa maravilhosa Essa planta aqui pessoal, essa aqui é a pata de elefante branca Me inviste a branca, a cor de rosa e me inviste a roxa Ok? Tá aqui mais um vídeo pra vocês da linda pata de vaca branca Quando as mesmas vão começar a soltar as sementes Eu venho aqui fazer outro vídeo delas, ok? Aqui já tem a semente novinha, tá? Tá aqui, né? Essa planta, ela se multiplica por sementes, tá pessoal? Ela se multiplica por sementes, essa planta aqui, tá ok? Foi muito linda a pata de vaca, tá aí? Uma coisa maravilhosa que a natureza nos deu, que Deus preparou pra nós Importante a gente cultivar essa coisa tão linda que Deus deu pra nós Tá aí, a pata, a pata de vaca branca, tá ok gente? Muito linda, muito maravilhosa Essa planta aqui ó, a folha é semelhante a uma pata de vaca Pode observar aí, tá aí, né? Muito linda, muito bacana, muito maravilhosa a pata de vaca branca Ok? Então tá aí um forte abraço Fica com Deus, continue dando like e inscrevendo no nosso canal Que Deus nos abençoe Tchau Tchau